Rapidamente o fogo tomou conta do local. O depósito de reciclagem principal atingido pelo incêndio fica no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse é um incêndio de média a grandes proporções. Para atender a ocorrência, foram trazidos para cá 60 mil litros de água. São 15 homens e todos trabalham intensamente para não permitir que as chamas se espalhem ainda mais. Inclusive aqui na parte de fora da fábrica de reciclagem. De acordo com os moradores aqui do bairro, essa já é a segunda vez que acontece um incêndio no local, apenas esse ano. A segunda vez. Quando foi a outra? Foi agora em maio. E toda vez é dessa forma? É um incêndio grande como esse? Da outra vez foi pior. Ao olhar por dentro do depósito de reciclagem, deu para ver o estrago. Praticamente todo o local ficou queimado. Uma moradora filmou do celular assim que o incêndio começou. Outro morador também filmou do quintal de casa. O fundo da casa do homem dá acesso ao incêndio. Olha o pegado, pega um fogo lá, ó. Sim. O material inflamável chega a explodir com a alta temperatura. A gente está agora no quintal de uma das casas que fica colada com a fábrica de reciclagem. Daqui dá para a gente ver ali uma fumaça escura. Acontecem também alguns estouros a todo momento, porque na fábrica tinha bastante plástico. E isso acontece mesmo. Os estouros acontecem com frequência e queimam muito rápido. No quintal tem móveis. Os moradores começaram a tirar os móveis assim que perceberam o incêndio. Olha só, tem cama, aqui colchões, uma mesa, fogão, enfim. Uma série de móveis que eles rapidamente tentaram tirar para evitar que eles também queimassem. Regina é uma das moradoras que tirou os móveis. Ela conta o susto que tomou quando percebeu que era um incêndio. Eu já acordei com esse incêndio, meu marido me chamando, aí acordei nervoso, a gente ficou nervoso, né? Eu chamei logo meu filho, aí fomos logo tirando as coisas dali de dentro, né? Daqui fora ele foi ali, chamou minha irmã, aí já liguei logo para os bombeiros, né? Segundo o corpo de bombeiros, o tipo de material armazenado no local pode ter sido o motivo para o início do fogo. Pelo fato de ter elementos como plástico, papelão, madeira, então tudo isso aí aumenta bastante a carga de incêndio. Obrigado.